Agora, pergunta, é quase que me perguntar, qual é a periodicidade de tempo de comunicar no Facebook? Varia muito. A periodicidade no Facebook, idealmente uma vez por dia, um mínimo uma vez por dia, é interessante. Isto, por exemplo, para um portal de notícias é pouco, para um monstro só mais formal pode até já ser exigente, não é? É que uma a três por dia seria desejável, mas pode ser menos, portanto a questão é que tenho que passar por isso. Eu vou fazer e defino e é assim que eu faço. Na newsletter, como num blog também, uma periodicidade interessante seria uma vez por semana.